E hoje nós vamos falar sobre o feedback corretivo, os quatro passos de um feedback corretivo. Fala líder, seja bem-vindo, damos continuidade nesse ciclo de vídeos aqui. E aqui no título desse vídeo, você vai ver escrito assim, ó. Feedback corretivo, parte número X. Vê o número que nós estamos na parte número tal e volta lá na parte 1. Eu estou fazendo uma sequência de vários vídeos aqui para o seu desenvolvimento. Que foi a respeito de aulas que eu ministrei na faculdade esse ano. E que eu tenho certeza que isso pode impactar positivamente na sua liderança. Transformando você de um líder convencional para um líder 360. Então vamos continuar aqui. Hoje nós vamos encerrar o vídeo de ontem te deixando um desafio. E aí, conseguiu dar feedback de melhoria, o feedback sanduíche para alguém aí? Eu sou o menor, naquela hora mesmo, como foi na empresa hoje? Conta para mim como é que foi. Se você quiser deixar nos comentários desse vídeo como é que foi a experiência. Ou no vídeo de ontem, você pode deixar nos comentários também. Ou na descrição desse vídeo tem meu e-mail. Você pode mandar para mim por e-mail como é que foi a experiência do feedback sanduíche. E hoje nós vamos falar sobre o feedback corretivo. Os quatro passos de um feedback corretivo. Mas antes de eu falar desses quatro passos, eu quero descrever para você a regra de você dar um feedback eficaz. Primeira regra para um feedback eficaz. Você não julga e não questiona ninguém. Simplesmente descreva. Descreva o comportamento da pessoa. E descreva exatamente o que aconteceu. Sem juízo de valores. Regra número dois. Se atém ao comportamento que você está descrevendo. Seja específico. Nada de ficar falando de maneiras generalizadas. Você nunca presta atenção no que eu falo. Você é sempre uma pessoa desatenta. Eu sou uma pessoa desatenta. Até o feedback próprio que você dá é importante você não ser generalista. Você ser uma pessoa específica. Regra três. Voltado para a necessidade do receptor. Lembra sempre que você está dando um feedback para alguém. Você não está falando de você. Não se trata de você. Se trata do outro. Por isso é importante você estar atento à forma com que você está falando. Sendo específico, claro. Sem julgamento. Regra número quatro. Voltado para o comportamento e não para a identidade. O que de fato todo ser humano é. É que ele é magnificente por natureza. Ele é inteligente por natureza. Ele nasce inteligente. E ele vai ter uns comportamentos ao longo da vida. E que vai atrapalhando algumas coisas. E são comportamentos que precisam ser melhorados. Então se atenha ao comportamento da pessoa. Nada de jogar para a identidade dela. Regra número cinco. Ele tem que ser solicitado e bem recebido. Eu falava no vídeo de ontem. Que você precisa preparar a terra para plantar. Então a pessoa precisa entender que ela é uma terra. E que o feedback é uma semente. Que vai ser plantada para que ela possa se desenvolver. Para que ela possa crescer. As pessoas precisam enxergar o feedback como algo positivo. O feedback sexta. Acho que sexta. Precisa ser rápido. Logo após o evento. Nada de ficar enrolando. Deixando para falar semana que vem. Deixando para falar depois. As pessoas esquecem. O que está acontecendo imediatamente na vida delas. E quanto mais demorar. Maior a chance da pessoa esquecer. Por isso você precisa pegar imediatamente. E após o ocorrido. Sétima. Precisa ser validado e checado o entendimento da pessoa em relação ao feedback. As vezes eu passo ali 10 minutos falando. Dando o feedback para a pessoa. E olha o pessoal. Entendeu? O que ela responde? Eu não entendi. E você solta a pessoa. Passa uma semana. 10 dias. Ela faz novamente o mesmo comportamento. E aí aquilo te incomoda profundamente. E aí você já quer meter o pé e jogar tudo fora. Olha. Todas as vezes que você der um feedback. Checa o aprendizado e o entendimento da pessoa. Terminou de falar? Ô fulano. Para para mim daí. Qual foi o seu entendimento? Para ver se eu consegui me expressar corretamente. Se eu consegui passar para você o feedback que eu queria. E aí quando a pessoa fala o entendimento dela. Você consegue ajustar os pontos. Lembra sempre que o feedback é um míssil televiado. E o controle está na sua mão. Cabe a você fazer a diferença na vida dessa pessoa. E o teu entendimento é o seguinte. O feedback corretivo ele deve ser usado. As pessoas estão apresentando baixa performance de resultado. Aí você entra com o feedback corretivo. Seguindo essas regras. Tem os quatro passos do feedback corretivo. Primeiro passo. Fato. Se atém ao fato. Vai em cima do ponto. Segundo passo da construção do feedback corretivo. A reação. Terceiro passo do feedback corretivo. O impacto. E por último. Quarto passo. A solução. Você é um líder 360. Então vamos colocar isso na prática. Num exemplo. Para ficar mais claro. Vamos lá. Imagina o seguinte cenário. Que uma pessoa. Ela tem chego. As últimas três terças-feiras do mês. Ela chegou atrasada por 15 minutos. Esse é o fato. Às vezes os líderes convencionais. O que eles fazem? Eles chegam assim. Porra meu irmão. Você chega atrasado toda terça-feira. Você está de brincadeira. O que está acontecendo? Não. Não é toda terça-feira. São as três últimas. Imagina assim. Que ele tem chego as três últimas terças-feiras atrasado. E que a equipe está sentindo isso. Por quê? Porque ele é o começo da produção. E não está chegando no horário. E isso está causando um impacto de resultado. Então o líder 360 chega dessa maneira. Ô, Paulo. Tudo bem? Eu percebi que as últimas três terças-feiras você tem chego atrasado por 15 minutos. E isso causou uma reação na equipe. Porque você é começo de produção. Você é a pessoa que solta o serviço da produção. E as últimas três terças-feiras. Olha o impacto. Não atingiram a meta de produção. Não entregou o produto. Não entregou o resultado. O que está acontecendo? Entre o impacto e a solução. O líder 360 ele para para ouvir. E aí pode ser, sei lá. Por exemplo. A pessoa. O Paulo fala assim. Olha. Isso aconteceu, Júnior. Nessas últimas três terças-feiras. O meu filho precisa de um tratamento fisioterapêutico. E eu consegui esse tratamento. Só que a minha esposa trabalha fora. E esse tratamento acontece apenas nas terças-feiras. De tal horário, tal horário. Por isso eu estou chegando atrasado. Imediatamente o líder convencional fala assim. Pô, mas por que você não falou isso antes, cara? Você deixou atrasar tudo. Então pega esse porro no cara. O líder 360 ele reconhece o que está acontecendo e vai para a solução. Ele fala assim. Tudo bem, Paulo. Você sabe das consequências disso. Eu vou ter que advertir. Eu estou advertindo você verbalmente. Você é um colaborador que não precisa de uma advertência por escrita. E aí a solução disso aqui é o seguinte. Eu vou remanejar você. Quantas terças-feiras mais você vai precisar? Ah, vou precisar de mais duas, mais três. Beleza. Então as próximas três terças-feiras, para que não aconteça esse tipo de problema. E você consiga chegar. Mesmo que 15 minutos depois. Eu vou ajustar você para trabalhar em tal área. Ponto final. Você atribui a responsabilidade que ele tem que assumir, que ele chegou atrasado realmente. E você traz uma solução sem criar um monstro, um cavalo de batalha nisso tudo. Líder 360, esse é o feedback corretivo. Que você é bem aplicado, bem atento, fixo nos pontos, nos fatos. Nada de generalizar. Cuidar bem dessa pessoa. Fazer com que ela entenda que ela é uma terra produtiva. E que esse feedback é uma semente que vai fazer ela crescer. E ela é uma terra que vai fazer germinar essa semente. E você tem a consciência disso agora. E pode fazer isso de uma forma ainda mais eficaz. No vídeo de ontem eu deixei o desafio do feedback de sanduíche, de melhoria. E hoje eu quero deixar um desafio para o feedback corretivo. Mesmo que você não seja líder de nenhum grupo. Líder não é aquele que está na carteira de trabalho apenas. É aquele que exerce a liderança. Eu convido você a um desafio de dar o feedback corretivo a pelo menos uma pessoa. Para que você vivencie a experiência de fazer isso. E poder contribuir na vida de outras pessoas. Deixa aqui o seu aprendizado e a experiência como foi nos comentários desse vídeo. Ou também no meu e-mail. Muito obrigado e a gente se vê amanhã com o terceiro tipo de feedback. Que é o feedback positivo. Por que é importante fazer um feedback positivo? Até amanhã.